E Três Lagoas permanece em alerta vermelho para os valores da umidade relativa do ar. Na quinta-feira, no último dia 15, o município atingiu 12% de umidade, o que é comparado ao clima de deserto. E nesta sexta-feira, hoje 16, o cenário previsto é o mesmo, com o tempo firme e as temperaturas acima da média. Vamos lá para fora para saber como está o tempo aqui em Três Lagoas? Olha só essas imagens para vocês que estão acompanhando. Tempo aberto aqui e cinzento ao mesmo tempo, né? Está seco, gente. Tempo seco em Três Lagoas. Em algumas cidades da região leste também está passando por isso. Então, olha, e aí fica o alerta para todos vocês cuidarem melhor da saúde. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. A população deve ficar atenta, principalmente com as queimadas nesta época do ano. Não a tem fogo em nenhuma situação, pois as condições climáticas são favoráveis à ocorrência de incêndios. Nós vamos saber como que fica o tempo agora, no final de semana, aqui para Três Lagoas e para as cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Começando aqui, Três Lagoas, a mínima é de 17, máxima de 38 graus. Braslândia, mínima de 16 e máxima de 36. Água Clara, mínima de 15 e máxima de 39. Em Aparecida do Tabuado, olha, a mínima por lá é 17, máxima de 37. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 38 graus. E inocência, mínima de 17 e máxima de 36. Então, essas são as temperaturas para o final de semana. Fica aí o alerta vermelho, né, por condições climáticas, pela umidade relativa do ar aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e as demais cidades da região leste. Mato Grosso do Sul e as demais cidades da região leste.